No capítulo 65 de Isaías, o profeta discorre acerca da resposta de Deus às ações do povo de Israel. A mensagem é claramente perceptível. Deus é um Deus justo e fiel, que responde às ações do seu povo, tanto as boas como as más. No início do capítulo, Deus fala sobre como o povo de Israel se afastou dele e se entregou à idolatria e à injustiça. Ele avisa que haverá consequências para essas ações e que o povo sofrerá por elas. No entanto, Deus também promete que não abandonará o seu povo completamente e que ainda haveria um remanescente fiel que o servirá. Ele promete bênçãos e prosperidade para aqueles que o buscam e que obedecem aos seus mandamentos. Deus encherá de benefícios aos seus servos fiéis, ao passo que aqueles que se afastaram do Senhor receberão os malefícios da desobediência. Percebe-se que a ação dos servos fiéis sempre vai pressupor honra e salvação. Assim, Deus deseja a todo o povo que seus benefícios o alcance sem exceções. Porém, a decisão final sempre será da escolha de cada um de nós. A mensagem final de Isaías 65 é uma promessa de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Deus promete um futuro glorioso para aqueles que permanecem fiéis a Ele e seguem seus caminhos. Depois de muitos anos de degradação da humanidade e de todas as coisas criadas, seria necessário um novo lar, uma nova casa. O profeta descreve esse cenário novo. Lá haverá alegria indescritível. Nossos dias serão longevos como a eternidade e sem oportunidade nenhuma para perigo, regressão, problemas. Construiremos, plantaremos e desfrutaremos de tudo que o Senhor criou. Iremos criar nossos filhos na presença do Senhor para todos sempre, sem o perigo de animais selvagens, pois nesse novo lugar a maldade não reinará. Versos 17 a 25. Diante de grandes lutas individuais ou coletivas, devemos optar sempre por estar ao lado da fileira dos servos fiéis que o Senhor amou e ama e para quem Deus tem promessas espetaculares. Viva essa esperança. Amém. Amém.